Espírito Santo Mantenha a chama acesa Para que eu não me perca no caminho Sopra Espírito Santo Sopra Espírito E usa-me em línguas de fogo Eu vou falar Batiza-me com o fogo Do altar Sopra Espírito Santo Sopra Espírito E usa-me em línguas de fogo Eu vou falar Batiza-me com o fogo Do altar Me dê forças pra continuar E levar Tua palavra viva Aos que não Te conhecem Quero Te servir Com excelência E derrama sobre mim A Tua luz Me enche com o Teu poder E toca-me E toca-me Oh, 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 oh Batiza-me com o fogo Do altar Sopra Espírito Santo Santo Sopra Espírito E usa-me em línguas de fogo Eu vou falar Eu vou falar Batiza-me com o fogo Do altar Toca-me Espírito Santo Espírito Santo Em línguas de fogo Eu vou falar Eu vou falar Toca-me, Espírito Santo Em línguas de fogo Eu vou falar Eu vou falar Santo Sopra Espírito E usa-me Em línguas de fogo Eu vou falar